Oi gente, tudo bom? Finalmente eu tô aqui com um vídeo de resenha pra vocês. Eu queria uma coisa diferente pra resenhar em vídeo, porque eu acho que tem que ser uma coisa que eu nunca testei na vida, como esse My Lip Tint Pack. Esse produto aqui é da Coreia e eu vi várias pessoas compartilhando vídeos, né, das coreanas aplicando, fazendo a propaganda. Aqui tem dizendo como aplica, tá, o tempo que passa, né, que eu já li tudo. Aí ele vem nessa embalagem super fofa, rosa, maravilhosa, assim. Bisnaga que é fácil de carregar, tal. Amei, ponto pra embalagem. Esse produto é o seguinte, eu vou resumir. É um batom líquido que você aplica assim na boca e ele fica bem líquido mesmo. Parece até que fica escorrendo. Em vários vídeos que eu assisti, as meninas elas aplicam e ele fica meio que mal aplicado no começo. A ideia é ele ficar líquido na boca assim que você aplica. Depois de 10 minutos ele vai ficar com uma textura como se fosse uma película, um adesivo. E aí você puxa, vai tirando tudo e ele fica como se fosse um lip stain, uma tinta assim no seu lábio. Então pra durar, sei lá, quantas horas. Então vamos lá aplicar, né, deixar de conversa e vamos à prática. Ó, ele já tá todo sujo. Primeira vez que eu testei eu coloquei na mão assim e eu já começo dizendo que ele tem um cheiro meio como se fosse de álcool, assim, bem... Se você tem problema com cheiro, você já não vai gostar, assim. Vou aplicar aqui na mão só pra vocês verem assim. É um líquidozinho, mas é um pouco grosso e pegajoso. Ó, pelo que eu li, assim, pesquisei, você aplica de qualquer jeito. Só que você não pode mexer a boca, sabe? Pera aí que eu já não posso falar. Então a partir de agora eu vou ficar calada, tá, gente? Ai, que esquisito. Ele é gelado. Olha a boca. Não gosto de tocar um lado no outro. Ai, meu Deus. Gente, é muito estranho. Tô babando. Eu não gosto de tocar o lado, tem que ficar assim. Já é uma coisa que eu não gosto. Esse batom é aquele que você não pode usar assim na bolsa ou levar na bolsa, tá? Gente, eu não posso falar. Daqui a 10 minutos eu volto a usar com vocês, tá bom? Tchau. Eu tô testando um batom que eu não gosto de ralar, ó. Não gosto de ralar. Esse batom aqui. Eu tô gravando um vídeo agora, ó. Não gosto de ralar. Rodrigo, o que é que tu acha de um batom que eu não gosto de ralar? Ótimo. Todas as respostas deveriam ter esse batom aí. Meu Deus, é muito ruim ficar sem ralar, gente. Gente, é muito ruim ficar sem ralar. O negócio tá lastificando. Vou colocar a legenda aqui. Lastificando. Olha. Saiu toda a película. Helícola. Tá vendo? E ele fica assim, ó. Manchado. Como se fosse um lip stain. Ó, gruda muito. E vamos lá. Ó, dá pra ver, ó. Tô toda malada já, ó. Ó, sai todo. Olha, olha, olha. Saiu todo. Fim, ó. Mesma coisa, claro. Ó, puxando. Não dói não, tá? É bem tranquilo, ó. Só puxando e puxou. Hum. Depois é bem melhor, né, claro. Eu vou passar 10 minutos falando estranho. Ó, ele fica assim. Claro que o tom daqui, né, Porque começa como se fosse um gloss, um batom líquido. E aí ele vira tipo uma película, um adesivo. Você puxa e fica tipo um lip stain. Que é aquela boca manchada. Ou seja, você pode beber. Pode, quer dizer, eu acho, né. Que não sai. Porque aqui eu já esfreguei 38 milhões de vezes. E não sai, não. Fica uma cor muito suave. Eu gosto, assim, de boca manchada, sabe? Tipo, só a boca rosada. Eu gosto desse aspecto, assim, de boca mais... Só como se fosse a boca... Minha boca fosse dessa cor mesmo, sabe? Porque, por exemplo, eu posso... Beijar aqui, assim... Ó, não sai. Não sai. Isso aí não sai mesmo. Tem várias cores, né? Vermelho. Aquela boquinha mais natural. Vermelho. Tem inúmeras cores. E, assim, eu gostei. Mas eu achei muito trabalho pra poder... Imagina, eu gosto de coisa prática. Você pega na bolsa, passa, tal, tal, tal. Mas eu gostei de testar o produto. E eu espero que você tenha gostado de assistir, tá bom? Se você gostou e quer vídeos, assim, com produtos diferentes. Resenha rápida como essa. Deixa um like aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz. Um beijo enorme. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Youtube.com.br Vício Feminino. Me acompanha em todas as redes sociais. Que eu tô sempre postando tudo em tempo real. Beijo e a gente se vê no próximo. Tchau.